Entra! Bom dia! Oi, Candelária, bom dia! Ô, meu filho! Acordou cedo! Pois é! Mas tô gostando de ver... Uma mesa bem posta, sinal que o apetite já voltou. Quando eu acordei tava pronta já, Candelária. Acho que foi a Fernanda pra me fazer uma surpresa, porque o Júlio é incapaz de fazer um negócio desse, ele é muito zoneador. Ô, Eric, essa menina é boa, gente, né? Quem sabe agora você não se acerta? A vida é engraçada... Ô, Candelária, senta aqui. Engraçado, né? Quando eu tava achando que tava tudo perdido, assim, sabe, pinta uma pessoa tão legal como a Fernanda pra me dar força, pra me ajudar. E olha, não é só no lado profissional que ela tem me ajudado, não. É no lado pessoal mesmo. Você quer um café? Ô, aceita, sim. Dois dedinhos. Ô, Eric, meu filho, eu posso te fazer uma pergunta indiscreta? Claro, Candelária. Minha vida é um livro aberto. Você ainda pensa naquela outra? Candelária, prefiro não falar do passado não, tá? O que importa pra mim é o presente e o futuro. Vou falar do presente? Tô atrasadíssimo pra minha aula. Eu vou. Sabe de quê? De quê? Natação. Dá uma olhada. Dá uma olhada no bíceps, Candelária. Tá crescendo, hein? Tá ficando forte mesmo, hein? Maravilha. Agora, você vai ver daqui a uns meses como é que eu vou ficar. Vou deixar meu relógio aqui. Daqui a uns meses? É. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, criatura. Você não tá tomando aquelas bolas que envenenaram o maluco lá do Beto, não, né? Eu tenho caras que estão manabolizantes? Não, claro que não, mas... É, eu fiquei tão preocupada com a situação daquele rapaz. Meu Deus do céu. Se não fosse a Jasmine ter descoberto isso há tempo, aquele feixe de músculo ambulante, dessa hora eu tinha passado dessa pra melhor. É verdade. Mas não se preocupa comigo não, porque eu sou a geração saúde. Ah, é. E agora eu vou lá pra minha aula de natação. Consegue me esquentar logo. É, e eu vou aqui pro meu serviço também. Tchau, galera. Tchau. Essa coisa a gente fingir que tava apaixonado um pelo outro. É o fim da picada, foi? Foi a maior burrada da minha vida, Doris. É tudo errado. Nem tudo, meu bem, nem tudo. Isso depende muito do ponto de vista. Nós, por exemplo, nós nos divertimos bastante, não foi? Há um tempo, né, Doris? É, na real, né? A Joana acreditou nessa palhaçada toda e se afastou ainda mais de mim. E pra... E pra completar, aquele professorzinho de natação se aproveitou da situação e caiu com tudo em cima dela. O que, aliás, não deve ter sido de todo mal, não é mesmo? Sentir o peso daquele rapaz espadaúdo com o ventre trabalhado que mais parece um tanque. É que, realmente, a Joana deveria me agradecer por isso. Tô falando sério, Doris. A tua ideia, esse tapafúrdia, era pra aproximar a Joana de mim. Mas, não. Aconteceu ao contrário. Mas, porque também eu sou um... Uma besta, né? Como é que eu vou tocar um negócio desse? Para, Hugo! Onde está o seu fair play, meu bem? De fato, as coisas não aconteceram exatamente como nós planejamos. De fato, não. Mas, pensando bem... Por um lado, até que foi bom. Hum... Foi bom. Me diz, o que aconteceu de bom nessa comenda de erros? Ah, olha, Hugo. Como é que eu posso lhe dizer, meu bem? A fantasia, não é? O faz de conta. Você sabe que eu preciso confessar. Que esta coisa de brincar de papai, mamãe, filhinho... Enfim, esta coisa doméstica, isso mexeu muito comigo, sabe? Porque, justamente, foi muito diferente das minhas outras aventuras, das minhas outras experiências. E foi muito estimulante mesmo. De modo que eu estive pensando, sabe, Hugo? Ah... Quem sabe nós não poderíamos continuar com esta proposta. Tá ótimo. Sem ter jeito nenhum, Leandro. Cheirinho! Que tem demais! Uma vez que Joana já está em outra. Ai, que coisa. Eu exijo que você procure a Joana e conte toda a verdade para ela. Ai! Quando você me pega assim, eu nem sei. Uff... Uff...